A entrevista com o treinador Argel Fuchs, a primeira pergunta é do João Cristóvão do W Sports. Argel, como foi para você ter esse período de trabalho mais prolongado com o Botafogo? E espera mais algum reforço? Olha, nesse momento a gente trabalhou duas semanas, não foi tão prolongado assim. Nós tivemos duas semanas para poder trabalhar o time, para melhorar a nossa capacidade. E está pronto para a estreia do Campeonato Brasileiro. E sobre os reforços, a gente contratou alguns jogadores que a gente pensava, que acrescentaram uma qualidade ainda maior na nossa equipe, que a gente já tinha. Mantivemos uma base do Campeonato Paulista, isso é importante. A gente mantém essa base do Campeonato Paulista e trouxemos jogadores que vão agregar na qualidade tática e técnica. E todo bom jogador sempre é bem-vindo. Nesse momento a gente espera um pouco para ver como é que vai movimentar o mercado. E em cima disso, trabalhar com os jogadores que nós temos até esse momento. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Argel, gostaria que você comentasse em relação aos reforços recebidos e como você pretende encaixá-los no time. Veja bem, a gente contratou jogadores que fizeram bons campeonatos estaduais, tanto no Campeonato Gaúcho, Campeonato Carioca, Campeonato próprio, Campeonato Paulista. Foram os jogadores que a gente observou. Então nós tratamos de reforços junto com o Departamento de Futebol do clube, junto com o presidente, dentro de um orçamento que o clube pode gastar. Nós não podemos ter um orçamento maior, até porque a Série C é um campeonato deficitário, é um campeonato que o clube não recebe nenhuma verba de televisão ou de direitos autorais, alguma coisa desse tipo. Então a gente teve muito critério para correr atrás desses jogadores. E em cima disso a gente contratou esses jogadores com perfis da competição que a gente vai jogar, jogadores que têm qualidade, jogadores que fizeram bons campeonatos estaduais. Então foi dentro dessa forma que a gente vasculhou o mercado aí. E trouxemos jogador que foi em seleção do Campeonato Gaúcho, jogador que foi em seleção do Campeonato Carioca. Então são vários jogadores aí que estão buscando uma aparição maior, buscando uma oportunidade. E como a gente sempre fala, aqui na equipe não tem cadeira cativa para ninguém. Nós temos um grupo, futebol não é tênis, tênis você pega raquete, vai lá e resolve sozinho. Não, futebol é um esporte coletivo, nós precisamos de todos. E não diz no contrato do atleta que ele tem que ser titular absoluto. O que eu prometo é dar oportunidade. Então nós temos aí quatro, cinco centroavantes, vai jogar quem tiver melhor. Nós temos dois, três jogadores para cada posição, vai jogar quem tiver melhor. E quem se escala é o próprio jogador. Quem tiver bem, continue jogando bem. Quem tiver fora tem que trabalhar um pouco mais para aguardar uma oportunidade. Então a gente vai trabalhar dentro de uma coerência, dentro de um merecimento para o jogador buscar essa oportunidade dentro da equipe. Então a gente vai ter uma competição muito sadia e muito legal entre eles. Pergunta agora do Marcos Andres, K8 Rádio TV. Argel, primeiramente desejo a você sorte e sucesso na Série C. Teremos estresse no domingo? Gostaria que você falasse sobre o Wesley, um jogador promissor, porém com um custo-benefício muito baixo devido ao pouco aproveitamento dele desde a Taça São Paulo de 2020, onde se destacou. Vê nele qualidades e a possibilidade de recuperá-lo, visto que acaba de renovar seu contrato até 2023? Com certeza, se a gente renovou o contrato dele até 2023 é porque a gente acredita no potencial do atleta. É um garoto jovem, cheguei aqui, ele estava afastado. Nós trouxemos o jogador, recuperamos o jogador, colocamos o jogador em forma, já esteve no banco lá no jogo contra a Ponte Preta, já participou e daqui a pouco vai ter uma oportunidade para jogar. Tem vindo bem nos treinamentos, tem buscado seu espaço, vai aguardar a oportunidade e certamente a hora que tiver a oportunidade ele vai entrar e vai mostrar essa qualidade. Eu já conhecia ele da Taça São Paulo, tinha visto ele jogar na Taça São Paulo e é um jogador diferente. E nós temos aí praticamente quatro meias. Nós temos o Renatinho, nós temos o Gustavo Xuxa, nós temos o Tavares e nós temos o Wesley. Desses quatro, pode jogar dois, pode jogar um, vai depender do sistema de jogo que a gente vai colocar. Então, é um jogador que a gente conta sim. É um jogador que está buscando seu espaço aí, está trabalhando e certamente daqui a pouco vai ter uma oportunidade. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Argel, seu contrato foi prorrogado até maio do ano que vem. Existe alguma multa caso você receba uma proposta melhor de trabalho de outro clube? O que fez você esticar um pouco mais seu vínculo com o Botafogo? Olha, primeiro que eu gosto da cidade, eu gosto do clube, a estrutura é muito boa, a condição de trabalho também é muito boa. Eu já tinha trabalhado no Botafogo há 11 anos atrás e a gente foi muito feliz. E agora, novamente, a gente conseguiu uma situação importante. E aí o treinador sempre procura uma estabilidade. Então, existe uma multa do meu contrato, que é uma coisa normal, uma multa que é para mim, que é para o clube. Tem um valor, não vou falar aqui qual é o valor, até porque isso é uma coisa muito pessoal minha e pessoal do clube. Mas existe um contrato que a gente renovou agora até maio de 2022. A nossa intenção é fazer a Série C e fazer o Campeonato Paulista. Mas a gente sabe como é que é o futebol. E eu não vou estar aqui falando todo dia dos clubes que estão atrás de mim. Durante as duas semanas que nós trabalhamos, três, quatro clubes da Série B nos procurou. Agora, essa semana, alguns clubes da Série A também nos procuraram. Então, o futebol é assim. Eu sou um profissional do futebol. Agora, eu acredito no projeto aqui. Eu acredito que a estabilidade do treinador é importante, a continuidade do treinador é importante. Estou muito satisfeito com o presidente Adalberto, estou muito satisfeito com o Pelaype, com o próprio Léo Franco, com o Sérgio, que é o pessoal que é da diretoria. A gente tem feito as coisas da melhor forma possível. Então, as propostas sempre vão ter. Isso a gente sabe como é que é o futebol. Mas o mais importante de tudo, eu estou feliz no Botafogo, eu estou feliz aqui no clube, nós temos um campeonato pela frente, nós temos um campeonato da morte, essa é a grande verdade. Nós estamos no grupo da morte e a gente tem que ir passo a passo pensando, com humildade, com seriedade. Nesse momento, o nosso pensamento é pensar na classificação, são dez clubes para classificar quatro, e depois sim a gente ter o direito de sonhar com acesso. Nesse momento, nós não podemos sonhar com acesso. Nesse momento, nós temos que pensar com os pés no chão, com humildade, com seriedade, e nos classificar entre os quatro primeiros, para aí depois sim a gente ir em busca do objetivo que é o acesso. Pergunta agora para o professor do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Argel, você já conta com o Walter para o jogo? O Botafogo terá um novo ataque domingo? E gostaria também que você comentasse sobre a declaração do Walter, que revelou, abre aspas, trauma muito grande, fecha aspas, em cobrar pênaltis, por ter perdido os últimos. Vai tentar recuperar o emocional dele nesse aspecto? Olha, veja bem, o jogador para bater pênalti tem que treinar. Então, a gente ainda não treinou pênalti, certamente vai treinar entre hoje e amanhã. Nós só vamos ter esse tipo de treinamento amanhã, que a gente faz na véspera do jogo, treinamento de falta, de pênalti, aquele negócio todo. Se o Walter vai jogar ou não, é a performance dele. Nós temos uma equipe definida, nós temos uma equipe base. Nós não vamos mudar muito nessa espinha dorsal, até para dar o entrosamento, porque nós já temos esse entrosamento com esses jogadores. Então, certamente vai ter alguma estreia, até porque saiu o Vitor Ramos, que é o jogador que a gente perdeu, que era titular, e o Richard. Então, deve entrar alguém nessas duas vagas. Então, a gente vai procurar manter um sistema de jogo, um padrão, uma organização em cima disso. E o Walter vai treinar, como todos os jogadores treinam. Só para ter uma ideia, no jogo da Ponte Preta a gente trabalhou. Penalidades um dia antes. E acabou o jogo indo para os pênaltis e foi quase 15 pênaltis para cada lado. E a nossa equipe estava bem treinada, principalmente na penalidade. Então, o pênalti não é quem sofre que vai bater o pênalti, é quem treina. E isso é determinado no vestiário, isso é determinado na palestra. Então, sempre quando a gente faz a palestra antes do jogo, a gente define três batedores de pênalti. E um dos três que são encarregados e a responsabilidade sempre é do treinador escolher. Quem está treinando, quem tem um aproveitamento melhor no treinamento. E tem a confiança até, porque essa responsabilidade não é de quem bate. É principalmente o treinador, porque é ele que escolhe. Então, ele tem que escolher os melhores e fazer com que esses melhores treinam. E a gente tem treinado isso. Então, é isso que vai acontecer com o Walter ou com qualquer outro jogador. Pergunta agora para o senhor do Felipe Melo, da Rádio CBN. Boa tarde, Agel. O elenco já está fechado ou você ainda aguarda mais jogadores? Quantos reforços você está esperando e em quais posições? Veja bem, todo bom jogador é bem-vindo. Nós fizemos um planejamento de contratar os jogadores que nós queríamos. Nós tivemos um critério muito decisivo para buscar esses jogadores. Decidimos juntos, com o departamento de futebol, com o Pelaipe, com o Léo, com o Serginho, com o presidente. Dentro do orçamento que o clube pode gastar. Ninguém deu passo aqui maior que a perna. E jogadores que se destacaram, jogadores que estávamos jogando. Que se destacaram no campeonato gaúcho, no campeonato carioca, no campeonato paulista. Jogadores que mereceram uma oportunidade de estar no Botafogo e para jogar uma competição importante como essa. E difícil como é. Porque a Série C você tem que ter jogadores que conheçam a competição. Então foi isso que a gente fez. Num primeiro momento, nós estamos bem servidos. É esse grupo que a gente tem. Nós fizemos um esforço muito grande de manter a base do time. Nós perdemos apenas dois jogadores titulares, que foi o Vitor Ramos e o Richard. Trouxemos jogadores para suprir essa vaga. Nós temos aí praticamente dois jogadores por posições. Nós temos um grupo homogêneo. Nós temos experiência. Nós temos jogadores jovens. Nós temos uma base aqui de jogadores jovens da casa que estão buscando uma firmação e estão se firmando. Que é o caso do Luqueta, é o caso do Caetano, é o caso do Marlo, que são jogadores que já deram uma resposta muito boa no campeonato paulista, que é uma exigência muito grande no campeonato paulista. Então, num primeiro momento, a gente vai trabalhar com os jogadores que a gente tem. A gente tem confiança nesses jogadores. Nós mantivemos uma base, fortalecemos essa base. Se você me perguntasse se o time hoje é melhor do que o grupo que nós tínhamos no campeonato paulista, eu acredito que sim. E não tenho dúvida nenhuma que esse grupo é melhor. Nós temos mais opções. Nós temos aí cinco jogadores centroavantes. cinco jogadores de qualidade, com nome, jogadores que vivem um bom momento. Agora, quem vai se escalar é o próprio jogador. Ninguém tem cadeira cativa aqui. Quem estiver bem vai jogar, quem não estiver bem vai trabalhar um pouquinho mais, vai aguardar a sua oportunidade. A gente quer instigar essa disputa sadia entre eles. Que a partir do momento que tem essa disputa sadia, a qualidade do time sobe. E é isso que a gente tem. Então, nós temos estrutura, temos condição, nos preparamos. E agora a gente precisa buscar esse entrosamento, esse padrão de jogo, esse fio. E ter essa intensidade que nós tivemos aí nos jogos do campeonato paulista. A última pergunta agora é para o professor do Rodolfo Tiengo, do Globo Esporte. Boa tarde, Argel. Em meio às restrições da pandemia em Ribeirão, o jogo do Botafogo foi mantido no Santa Cruz. Mas a reunião do Conselho foi suspensa. Como foi o planejamento da diretoria em relação às atividades? Considera acertada e segura, na medida do possível, a manutenção do jogo nessas condições? Qual é a atual situação do elenco em relação aos casos de Covid-19? Olha, nós temos uma... Nós estamos muito bem protegidos. Se existe um lugar no Brasil hoje que está muito bem protegido é o futebol. Os jogadores são testados duas, três vezes por semana. Os jogadores têm um acompanhamento, os jogadores têm uma imunidade sempre lá em cima. Os jogadores têm um acompanhamento médico, de psicólogo, de alimentação, de nutrição. Todos os clubes dão isso e o Botafogo dá essa condição. Então, se existe um ambiente onde é seguro hoje para ter futebol, mesmo sem o torcedor, nesse momento não tem como o torcedor vir no estádio, não é viável. Você não tem como controlar a torcida, mas um time de futebol você controla. E o Botafogo tem controlado muito bem. Nós temos passado essas duas semanas com nenhum caso, isso é importante, porque nós temos adotado e seguido todos os protocolos sanitários que são feitos pela Federação Paulista, pela CBF, pelo Governo de Estado, pela Prefeitura de Ribeirão Preto. Então, nós estamos muito seguros. Nós, literalmente, estamos vivendo numa bolha. Então, isso não é uma coisa que me preocupa, até porque a gente está seguindo isso e os jogadores têm se conscientizado de se cuidar também, não só os jogadores, a comissão técnica, treinadores, a todo mundo. Eu, graças a Deus, particularmente, não peguei, espero não pegar, me cuido para isso. Então, a gente está muito controlado nesse quesito. Agora, quem define se vai ter jogo ou não, isso não é uma coisa que compete a mim, eu apenas sou o treinador.